O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar O amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente E intercede junto a Jesus A cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente E intercede junto a Jesus A cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente E intercambiando Veja a frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te der o mal Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar O amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente E intercede junto a Jesus A cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente E intercede junto a Jesus A cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Oh 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 Oi pessoal tudo bem com vocês Eu sou a Débora Limeira Esse é o canal Música Débora Limeira Esse foi um corredor da música do padre Marcelo Rossi a música Maria Passa a Frente que é uma música tão forte que inclusive essa música pra quem não sabe ocorreu depois de um fato muito curioso muito triste que aconteceu de uma menina que estava com ataques de nervos ataques psicológicos e ela empurrou o padre Marcelo Rossi no PHN se não me engano, um evento que tem na Canção Nova empurrou ele do palco e ele após esse ocorrido ele fez essa música e lançou então essa música mostra o que ele sentiu depois de fazer as orações que Nossa Senhora passou a frente naquele momento e evitou que ele sofresse alguma fratura porque o palco é alto e enfim a menina não teve culpa na verdade ela não estava bem da cabeça e depois ele a perdoou e essa música é maravilhosa essa música é incrível pra você em todos os momentos e principalmente aqueles momentos que a gente está passando por tribulações fortes e quer que Nossa Senhora em terceiro passe a frente então seja muito bem-vindo ao canal Música da Debora Limeira te convido a se inscrever pra sempre acompanhar os vídeos se essa foi a tua vontade e também se você assistiu ao vontade vai compartilhando porque são coisas que ajudam demais a gente a crescer e se você gosta de música católica aqui é o seu lugar se você gosta de música religiosa aqui é o seu lugar mesmo que você não foda na nossa igreja mas seja muito bem-vindo a gente aqui não faz a gente falando de pessoas é um canal nossa senhora quase não sai é um canal católico mas não é só para católicos é pra quem se sentir bem em estar aqui então seja muito bem-vindo que Jesus te abençoe te proteja te guarde Nossa Senhora te interceda por você passe a frente e até o próximo vídeo eu te aguardo lá tá bom?